Música Primeira Interage Fé Fumec Eu tô aqui com um ícone da educação Um grande professor e artista acima de tudo Esse cara aqui é fera viu Acabou de dar uma palestra maravilhosa aqui pras pessoas E eu queria que você desse uma palavrinha mais um Abusar de você mais um pouquinho aqui né Daqui a pouquinho você vai descansar, tomar um chovinho Mas fala um pouquinho da Fumec Do que você tá achando dessa festa maravilhosa E da recepção do pessoal aí Com a sua palestra que eu particularmente achei maravilhosa Obrigado Renato, obrigado por tudo que você disse aí irmãozinho E é isso Renato, é como o Lacerda, o Fernando né Disseram aqui o Pedro também Que estamos aqui pra conversar Pra dar um segunda-feira receber nossos alunos né Com muito amor no coração E fazer da Fumec né Uma grande escola Já é uma grande escola Mas fazer com que ela fique melhor ainda E isso, o primeiro passo é exatamente esse É uma reunião É colocar todo mundo sentado, juntos E conversando, definir as metas Porque geralmente Renato, o cara não estuda É porque ele não sabe bem o que ele quer E quando o cara não sabe o que quer Qualquer coisa interessa É por aí mesmo Eliane e Juliana Essas duas aqui são as responsáveis Por essa festa que está acontecendo aqui Essas são as verdadeiras feras da festa Então, a palavra é de vocês O microfone é de vocês Não, a verdadeira fera da festa É o Renato que aguentou a gente No pé dele Ligando, chorando Não vou fazer mais isso Vou fazer aquilo Não teve férias por causa da gente Tudo mais Uma fera é ele mesmo É o que o Laceda falou É fortalecer a equipe mesmo A FUMEC Realmente tem esse espírito de família Então a gente está sempre buscando Essa motivação Essa integração Com os funcionários Com os professores Que é uma proposta Dessa nova diretoria, realmente Gente, trabalhar na FUMEC É tudo de bom E quando a gente faz um evento desse Vê essa participação dos professores Dando tudo certo Todo mundo gostando É muito gratificante É isso aí Não podemos esquecer de vocês Que sem vocês É fundamental Para o sucesso Não, não Aqui Encerrando esse evento Muito bacana Essa confraternização Com esse pessoal maravilhoso Aqui da FUMEC A gente vai ficando por aqui Se despedindo Mas na verdade Aquele gostinho de quero mais Fica E a gente espera vocês No ano que vem Mais uma vez Tudo de bom Um beijo grande É a gente o que vem E a gente vai ficando por aqui A gente vai ficando por aqui Aqui da FUMEC